Uma das intervenções mais aguardadas a quando do Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores foi a do psiquiatra Júlio Machado Vaz. A sua intervenção em envelhecimento, quantidade ou qualidade, deixou diversas questões importantes, alertando para problemas bem concretos. Bom, é um título obviamente falso e de má fé, porque o que nós ambicionamos é as duas coisas. No caso português, nós comparamos, sem qualquer problema, com os países mais avançados, em termos de quantidade, em contrapartida, em termos de qualidade, vamos, como gostam de dizer os políticos, na cauda do Plutão, pelo menos a nível dos países mais avançados. E, portanto, o grande desafio é juntarmos qualidade à quantidade. Mas, afinal, como podemos qualificar o envelhecimento em Portugal? Olha, o simples facto de me fazer a pergunta desse modo, já é um enorme avanço. Porque, há 10 anos atrás, estávamos todos a falar da segunda metade da vida, a terceira idade, a quarta idade, o que corresponde àquela nossa mania e nostalgia de cortarmos a vida aos bocados. Quando me diz o envelhecimento, o que é que está como pano de fundo? A sua noção de que isso é um trajeto e é um processo. Nós estamos a envelhecer, todos nós. Eu fiz 70 anos, a semana passada. Devo-lhe confessar que, na manhã do meu aniversário, não me sentia radicamente diverso da noite anterior. E é muito essa mensagem que nós temos de passar, dentro das profissões da saúde e ao público em geral. E, como é evidente, explicar-lhes que não é esta coisa de aos 65 anos passamos a ter um determinado estatuto e antes disso não havia nada que estivesse relacionado, não. Um bom envelhecimento saudável é algo que se prepara com muitos anos de antecedência. Daí o ênfase que hoje em dia é posto na chamada educação para a saúde. Os hábitos de vida saudáveis são fundamentais para um envelhecimento com qualidade e que passa, sobretudo, pela população e não pelos profissionais de saúde. Nem me falo. Eu ontem fui ao Expresso Online e pensei que tinha havido um milagre, porque havia um artigo que dizia as batatas fritas em azeite virgem não fazem pior do que as batatas cozidas. E eu pensei, meu Deus, obrigado. Depois os meus colegas encarregavam-se de desmontar a questão. Mas tem toda a razão. É uma questão de alimentação e aqui não tem muito a ver com questões draconianas. É muito mais o que os velhos gregos já falavam. É preciso haver moderação em tudo. É uma questão de exercício físico. Nós estamos a tornar cada vez mais sedentários. Em todas as faixas etárias. Temos um problema gravíssimo de obesidade infantil. E, portanto, tudo isso vai influenciar. Mas agora também cuidar. Isto não se resume aos profissionais de saúde. O professor Manuel Sobrinho Simões, que já há tempo, e que fugiu miseravelmente para o continente, a vez de esperar por mim. O professor Manuel Sobrinho Simões diz sempre nós teremos a saúde que os políticos quiserem. Porque quando se fala de qualidade de vida, estamos a falar também de quê? De pobreza, de stress em termos de vida, de como planeamos as nossas cidades em termos arquitetónicos, etc. Ou seja, se quiser, parodiando uma velha frase, a saúde é demasiado importante para ser deixada apenas nas mãos dos profissionais de saúde. Tem que ser completamente transversal a todas as áreas políticas. Quando digo políticas, na questão da decisão, como é evidente. Por outro lado, a tecnologia pode aqui ser um aliado num envelhecimento mais cuidado e acompanhado, embora tenha também alguns desafios em termos de saúde. Como tantos outros aspectos, o salto brusco na tecnologia, porque a tecnologia não apareceu há 10 anos atrás, mas indiscutivelmente houve um salto muito brusco. Tem duas faces. Há faces que são um bocadinho assustadoras. Há cidades, neste momento, que estão a começar a pôr avisos para os peões no chão, porque umas pessoas vão sempre olhar para o smartphone, não veem o que está à altura dos olhos, portanto, põem no chão. Há colegas nossos a dizer que em 10% dos jovens, entre os 18 e os 24 anos, está a começar a aparecer uma portugrância óssea na cervical, precisamente por causa dessa posição viciosa, etc. E depois há outra face da moeda. Veja, aqui há uns meses eu fiz um programa de rádio, porque na guarda as câmaras, a GNR, a PSP, profissionais de saúde, com recurso à tecnologia, conseguiram, e conseguem neste momento, monitorizar no próprio momento o estado de saúde de idosos que vivem completamente isolados e que, muitas vezes, vemos nos jornais, que se descobre que eles morreram porque, de repente, alguém diz na venda, o tio António não aparece há muito tempo. Ora bem, portanto, a tecnologia, nesse aspecto, e em muitos outros, sei lá. Por exemplo, imagine isto. Neste momento, é frequentíssimo, sendo a psiquiatra, que me apareçam pessoas no consultório que, quando estão a falar, têm a obrigação de perguntar como está também a saúde física, como é evidente, e que, a meio da conversa, dizem assim, ah, mas eu gosto tanto do meu médico de família, mas ele agora quase que só olha para o ecrã. E eu lá explico. Coitado, eu percebo o seu ponto de vista, mas ele, se não olhar e se não preencher aqueles campos todos, também está metido numa atrapalhada. Agora, imagine isto. Dois para amanhã, o que acontecerá é que as consultas podem ser gravadas. E o profissional de saúde não vai ter que perder tempo nenhum a escrever ou olhar para o ecrã, etc. Não está a ver. São sempre as duas faces da moeda. Júlio Machado Vaz destacou a importância de eventos como este e, sobretudo, fazer chegar as mensagens que aqui foram passadas à população em geral. São importantíssimas, porque têm toda a razão. Não é só a população em geral. Eu estive aqui hoje à tarde e ouvi coisas que, para mim, já são ficção científica, porque eu já não estou capacitado para as entender. Mas é importantíssimo que os especialistas dialoguem entre si. Depois, o grande desafio é, sem sermos simplistas, passarmos de uma forma simples para a população em geral aquilo que não pode ficar em torres de marfim. Porque senão, veja, os meus colegas, e muito bem, não falaram nisso só de tratamento. Falaram de prevenção, etc. Se falamos de prevenção, não é para nós. Nós estamos do lado curativo, não é? Portanto, tem que ser a população. Isto para lhe dizer algo que lhe pode parecer um bocadinho, digamos assim, atrevido. Num futuro que não é longínquo, ou nós conseguimos transformar as pessoas em geral em agentes promotores de saúde, ou estamos, pelo beijo, mas sou do Porto, tramados. Porque o Serviço Nacional de Saúde, ou o Sistema de Saúde em geral, se quiserem, visto como algo que apenas se debruça de uma forma curativa, não terá qualquer capacidade para responder àquilo que lhe é exigido. O seu envelhecimento acontece todos os dias. Os cuidados diários são garante de que irá ter um envelhecimento com qualidade. Também aqui, os hábitos de vida saudáveis são a chave principal.